Então a gente chama de social o que, na verdade, no Brasil é concentrador de renda. Eu posso dar um exemplo de uma medida recentemente tomada. Acabou de ter, foi definida uma isenção de impostos para veículos de valor mais baixo. A questão é, veículo zero no Brasil não é comprado pela parcela mais pobre da população, pelo contrário, é pela parcela mais rica. Então a gente está subsidiando o mais rico no Brasil. Isso aqui não é uma exceção, essa é a regra. O mesmo valeu quando mexeu na gasolina, né? Na gasolina e vários outros casos. Os chamados programas sociais brasileiros, segundo uma análise que o Banco Mundial fez em 2015, na época nós tínhamos 15 programas sociais, 14 a gente tinha. Mais gente entre o 20% mais rico da população se beneficiar do que 20% mais pobre. A gente chama de social o que, na verdade, concentra a renda. Para mim, um exemplo mais claro, mais óbvio, é o que a gente chama de universidade pública gratuita. Porque ela é gratuita para quem vai, mas ela é paga pela sociedade como um todo. Na prática, todos os brasileiros pagam para que quem vai à universidade pública possa estudar sem pagar. Mas quem vai à universidade pública, mais uma vez, estão entre os mais ricos brasileiros que poderiam pagar. O pobre paga para o rico estudar de graça. Não faz o menor sentido. Só que isso não é uma exceção, isso é uma regra no Brasil.